Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo, muito bem-vindo em nosso canal aqui no YouTube, professor Roberto Rodrigues, reflexo-terapeuta podal. Hoje o assunto é enxaqueca. Conhece alguém que tem enxaqueca? Aquelas dores terríveis na cabeça. E eu tenho ajuda para dar para vocês. Para você que quer aprender a aliviar as dores da cabeça, aliviar enxaqueca, cefaleia e tudo aquilo que ocorre nessa caixinha maluca aqui que é a cabeça, que vive doendo para muita gente. Aqui na reflexologia podal, eu tenho conseguido com o nosso trabalho, tenho conseguido com a nossa metodologia simples, prática e objetiva, levar o alivio das dores para tantas pessoas. E no caso da enxaqueca, não é diferente. Na execução do meu trabalho, eu percebo que quem tem muita dor de cabeça, há anos a fio descontrolada, é porque dentro dos cinco elementos, a grande maioria tem aquilo que a gente chama do fogo do fígado. Então, um descontrole geral, um descontrole generalizado, no caso, no elemento madeira. Está com o elemento madeira demais de descontrolado, demais de descompensado, em função de alguma coisa. O que é esta alguma coisa? É justamente quando, dentro da metodologia, nós estudamos o nosso cliente. Porque um cliente, embora ele está com fogo do fígado lá em cima, que a grande maioria de quem sofre com enxaqueca, está passando por esse quadro, mas ele está passando por esse quadro em função de alguma coisa. Quando a gente começa a estudar a fundo, a gente descobre que teve um fato, teve um caso, teve um isso, teve um aquilo que, a partir daquele momento, a dor de cabeça se instalou ou ela se asseverou. E isso, essas questões que a gente estuda, isso não dá nos exames. Por quê? Porque está lá dentro, está lá dentro das questões emocionais mais profundas do nosso cliente. Em linhas gerais, para você controlar a enxaqueca, como eu falei para você, você precisa, normalmente, o estudo, o meu campo de batalha, mostra isso. É controlar o fogo do fígado do seu cliente. Está demais, demais. Geralmente, quem tem muita enxaqueca, há anos a fio, tem características de ser uma pessoa muito controladora, também de ser pessoa manipuladora. Tem características de ser uma pessoa que não aceita o contraditório. Eu não estou dizendo que todos que têm enxaqueca é desse jeito. Eu só estou dando para vocês aqui uma visão amplificada, para você entender um pouco mais. Então, o que você precisa fazer? O que eu, terapeuta, tenho que fazer se eu tenho um cliente com essas situações? Eu preciso, de alguma forma, buscar controlar o fogo do fígado. Então, quando o fogo do fígado... Eu vou falar que é, talvez vocês não entendam bolufas o que eu vou mostrar aqui, porque é um assunto avançado. Quando o fogo do fígado está muito demais, muito demais, a sua força... Vamos pegar aqui o exemplo anterior. É complexo, tá? É complexo, mas dá resultado. É complexo para quem está chegando, mas para quem já está no curso, vai perceber o SPO funcionando, o Simples Prática e Objetivo. Quem está muito no madeira, muito fogo do fígado, ele força, por natureza, a terra baixar. Ele vai saturar o baço, o pâncreas e o estômago. Quem tem enxaqueca está comprometendo a terra, o elemento terra. Professor, que não entendo isso, é a aula dos cinco elementos. Por isso que eu abri aqui, é a aula dos cinco elementos. Beleza? Vou passar aqui. Então, essa aqui é a lei de excesso de trabalho. Se o fogo do fígado está muito intenso, na lei de contenção, ele está derrubando a terra. De repente, a terra estava legal, estava legal, mas como ele aqui subiu demais, ele subindo demais, ele faz isso aqui baixar. Pelas leis. Agora, complica um pouco mais. Se ele está demais, ele vai abaixar a terra, forçando a abaixar a terra. Nas leis que eu tenho ensinado para o pessoal, o metal tem o poder de controlar a madeira. Ele tem o poder de abaixar a intensidade do fígado. Mas, olhem o que está acontecendo aqui. Lei de sequência de lesão. A coisa está tão bagunçada que é como se o rio andasse contra a maré. Sabe, o rio andando, o rio indo contra, o rio desce, de repente o rio começa a subir. É um negócio louco, desse jeito. Então, a madeira, ela começa a ir contra o seu controlador. Quem controla a madeira é o metal. Mas ela está tão intensa que ela começa, ela, a afetar a ação do metal. Sendo que o metal era a minha ferramenta para diminuir ele. Nossa, mas então ficou muito complexo. Como que eu vou fazer para ter todo esse controle? Lembra que eu falei? Chega num momento do estudo, continua sendo simples, prático e objetivo, mas o assunto é avançado. O assunto é avançado. O que você vai fazer? Você vai fazer o protocolo geral, massageando todo o pé, o cliente já vai ter uma melhor aceitação. Porque o cliente, como eu falei, é um cliente contraditório, é um cliente normalmente turrão, implicante, não aceita opiniões, não aceita contrariado, às vezes, não vou generalizar, é uma pessoa muito do contra, é uma pessoa muito do negativo, por isso que ela atrapalha todo mundo, e por isso que ela tem dor. Normalmente, não é todo mundo. Por isso tem que fazer o estudo individualizado de cada cliente que tem chaqueca, para ver qual das características que está mais... Então, quando a gente começa a fazer essa compensação no protocolo geral, o cliente, com todos esses azedumes, ele vai sentir um benefício. Pode ser um benefício pequeno, ou pode ser um benefício acima de 50%, mas ainda a dor de cabeça vai estar lá. Como ele vai sentir o benefício, a tendência do cliente é abrir os seus ouvidos. Primeiro ponto que você precisa, fazer com que os seus clientes abram os seus ouvidos. Como assim, professor? Até então, o seu cliente, como ele é turrão, quem é turrão gosta de ouvir? Comenta aqui abaixo. Comenta. Quem é turrão? Bravo? Invocado? Gosta de ouvir os outros? Se ele não gosta de ouvir ninguém, ele está com o seu ouvido fechado. O sentimento do ouvido, todos os pontos do nosso corpo, tem carga física e tem carga emocional. Então, o ponto do ouvido também está fechado, porque não quer ouvir. Então, com o protocolo geral, eu fui por outros caminhos amolecendo. Então, quando você faz o protocolo geral, você não trabalha pontualmente ali no fogo do fígado, você trabalha perifericamente, entendeu? Trabalhando perifericamente, o corpo todo vai começar a melhorar. Em melhorando, o seu cliente começa a se convencer que você tem o poder, que você tem conhecimento, que você tem habilidade para ajudá-lo. Então, é essa a dica que eu deixo para vocês. Grande abraço, sucesso, te vejo na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.